Aqui em Bonito Santa Fé, vou conversar com o sacristão da igreja Santo Antônio, aqui de Bonito Santa Fé. Conhecido como Ferreirão, Francisco Furtado de Freitas. Quantos anos há de sacristia? Aqui mesmo, quando eu fui coroinha, na época de Padre Linhares, eu tinha 12 anos de idade. Depois, veio lá pra cá, eu me afastei, depois entrou outro padre, veio Padre Geraldo, eu passei 13 anos. Agora, com o Padre Mendes, vai fazer, eu acho, de 3 anos que ele vai ficar, ainda vai ser 3 anos que ele vai ficar aqui em Bonito, né? É uma grande missão. É, a gente sofre muito. Eu sofro porque é o seguinte, essas coisas assim da igreja, quando a gente vai servir as coisas de Deus, a gente sofre porque a partir da gente, não é, os primeiros que acham ruim é os de casa. A própria família revolta contra as próprias pessoas. E vocês sabem, meus amigos, que Jesus sempre foi rejeitado por essas coisas. Que muitas vezes ele era rejeitado até pelas pessoas que andavam com ele. O senhor anda de pé descalço? Ando. Nunca levou um choque? Foi estrepado com espinha? O senhor disse que anda pra todo que anda? É, nada. Eu nunca levei um choque. Eu fui pra Itaporanga, no Arromaria, lá são 54 quilômetros de Bonito ao Cristo Reis, em Itaporanga. E lá eu fui, já por duas vezes. Andei 10 quilômetros descalço, numa pedra, num asfalto novo, de Serra Grande do Percurso, de Caiana a Serra Grande. De Serra Grande a Caiana. E lá e depois, e rezando sempre o texto. Esse rosário eu não separo dele. Você se considera uma pessoa iluminada, consagrada em Jesus Cristo? Eu, a minha pessoa, a minha felicidade, a maior felicidade que eu tenho na minha vida, eu sou feliz. Eu me considero o homem mais feliz da minha vida. Deus lhe guarda? Porque Jesus me guarda. Eu abro meu coração e recebo Jesus no meu coração. Nunca levou um choque nem nada? Não, nunca levei um choque. Mexe tudo aqui, minha energia? Tudo, tudo, ligo som, ligo tudo aqui, graças a Deus, porque é uma proteção. E o pé no chão? Pé descalço. É uma promessa? É promessa. Alcançou? Há muito tempo, é. Eu vivo hoje aqui na igreja, agradeço a Deus, porque fiz essa promessa de sempre andar descalço, até o dia da minha morte. Eu tenho 56 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, mas sempre assim. Eu agradeço a Deus tudo que eu tenho hoje. A fé que eu tenho em Jesus e em Maria é tão grande que supera todos os meus problemas. O senhor que abre a igreja, fecha, dia de finado, questão quando é também um sepultamento, já viu alguma coisa sobrenatural aqui na igreja? Nunca. Muitas vezes as pessoas dizem que à noite as almas vêm para a igreja. Isso é bablela, não existe isso. Porque essa igreja aqui mesmo eu já abri 1 hora da manhã, 3 horas da madrugada, porque fica portas abertas e mandam para mim e eu venho fechar. Nunca vi lá dentro a luz apagada, nunca vi. Sobre essas partes, o povo diz que vê coisa na igreja, que as almas saem do cemitério e vêm para a igreja, não existe isso. Quem disser isso não acredita em Deus não, porque não tem. Aqui é um texto, aqui é um rosário, né? Aqui é um rosário. Esse aqui é o rosário de Maria. Esse rosário, o rosário de Maria, todos nós sabem, né? Que os três pastorinhos, né? Lúcia, Jacinto e eles salvaram a guerra rezando o rosário. E esse rosário eu rezo ele uma vez por mês. Só que eu rezo todos os dias o texto de Maria. Eu trabalho aqui nessa região aqui do Mutirã, um bairro que tem sempre... Sempre eu passei cinco anos no Jardim da Neve, de lá hoje eu já estou já na Antolândia, com dois anos e todo dia eu rezo. Quando eu não vou para lá, porque eu venho aqui para a igreja, mas aqui sempre eu rezo o texto. Eu abro, fecho essas portas e fico aqui rezando todos os dias da minha vida. E sou feliz por isso. Jesus mora no meu coração. Agradeço a Deus todos os dias pelos filhos que eu tenho, pela minha família, pela minha esposa. Eu sou casado há 33 anos de idade. E agradeço a Deus todo dia. Foi aqui onde eu arranjei a minha felicidade. E quem quiser arranjar a felicidade, o cristão que quiser arranjar a sua felicidade, siga a casa de Jesus, a casa do Senhor, que ele é um homem feliz. Se eu, você, ou a sua esposa, ou o jovem, que ele for, ele servir a Jesus, ele é um homem feliz. A mulher que reza, ela é uma mulher feliz. A mulher que não reza, a família que não reza, ela é uma família. Ela é uma família desmantelada. Mas se querer a felicidade, a felicidade de uma família estar nesse santo rosário aqui. A coisa mais importante na vida da gente, e Maria agradece todos os dias, é o texto familiar. Para terminar essa reportagem, mostra aí os pés. Aqui, olha. Anda com os pés no chão. Quantos anos que anda com os pés no chão? Está com mais de 20 anos ou mais. É o ferreirão. Essa promessa eu fiz assim. Se eu for contar a minha libertação, foi o seguinte. Na época, eu novo, bebia. Cheguei lá no roçado e trevessei uma roça. Aí eu me perdi lá. E perdi o chinelo e saí caindo pela jurema, só espinho. E aí, cerca de arame. E ali, quando eu me acordei, que eu amanheci o dia, eu estava lá no meio da roça. Só espinho. Aquele espinho de jurema. Conhece a jurema, né? Jurema. E eu não levei nenhuma furada e trevessei essa roça. E não levei nenhuma furada. Aí eu fiz uma... Aí eu pedi, eu disse a Deus. Eu digo, de hoje em diante, enquanto vida eu tiver, eu vou andar descalço. E nem entre igreja de short, nem celebro um terço de short de forma alguma. E a felicidade reinou e Jesus me protege. Você pode ser uma pessoa... Você é uma pessoa feliz. É. Porque Jesus mora no seu coração. Ele também é um homem feliz. Por quê? Porque vocês... Tem Jesus no coração. Se cada um de nós... É como eu digo. A gente... Sempre bota isso na cabeça da gente. Eu faço um programa na Raio Bonita FM daqui 104.9. Todos os sábados. É uma hora de programa. É um terço que a gente reza. E eu sempre digo para esse jovem. Jovem, tenham cuidado nas propostas do mundo. Porque o mundo não tem mais o que dar. Um mundo, como vocês sabem, coberto só de coisa que não presta. De prostituições, drogas, bebedeiras, imoralidade. E isso não bota ninguém para frente. Agora, se a gente seguir a Deus, aí Jesus tem proposta para dar a gente. Obrigado, Ferreão, pela sua participação aqui na TV Diário. Muitas pessoas que, às vezes, você tenha cuidado com certas amizades. Que certas amizades levam a pessoa à maldição. Agradeço a Deus. Agradeço a vocês de estar aqui. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês. Vocês saíram tão de longe. Vocês são um servo de Deus. Jesus disse, jogai as redes nas águas profundas. Vocês vieram de tão longe para estar aqui hoje. Será que vocês estão aqui é porque vocês querem? É porque para apresentar nesse canal de comunicação? Não. É porque Jesus quis que vocês estivessem presentes a todos nós nessa igreja, na casa do Senhor. E vocês são felizes. E Jesus guia vocês, o caminho de vocês, para que vocês sempre trabalhem com amor, com esperança. Porque Jesus segue o caminho de cada um de nós. O meu, o seu e de qualquer um dos cristãos. E agradeço a vocês. Desculpe algumas coisas. E estamos às ordens aqui em Bonito. Quem é amigo é tratado como irmão.